Música O período de cheia dos rios já causa prejuízos a várias comunidades do interior do Amazonas. De acordo com a Defesa Civil, o vale do Rio Madeira é a região que mais preocupa no momento. Chuvas torrenciais e nível dos rios subindo. O cenário faz parte, nesta época do ano, da rotina dos povos que vivem na região amazônica. A parte oeste do Amazonas é a primeira a sentir os efeitos da cheia. Em Ipichuna e Eirunepé, algumas comunidades sofreram com alagações, mas não há desabrigados. De acordo com a Defesa Civil, duas regiões do estado merecem maior atenção. O Alto Solimões, onde o rio deve subir até abril. Hoje, o Solimões sobe no ritmo de 10 a 12 centímetros por dia. No vale do Rio Madeira, a cheia já causa estragos nas áreas de influência. Como em Novo Aripuanã e Apuí, onde um trecho da rodovia transamazônica está bloqueado devido ao transbordamento do rio. Já existem comunidades isoladas, os produtos estão apodrecendo em função da falta de escoamento. E a gente vai entrar com uma medida estrutural para a gente poder dar uma definição. Uma vez que esse problema já há muitos anos acontece isso aí. Para o superintendente do Serviço Geológico do Brasil, que monitora o nível dos rios na região, a cheia deste ano exige cuidados em algumas áreas frequentemente alagadas, mas apresenta comportamento dentro da média, bem diferente da maior enchente da história, no ano passado. Em Manaus, o Rio Negro atingiu a cota de 24 metros e 41 centímetros, bem abaixo da marca de 2012 no mesmo dia, 25 metros e 85 centímetros. Quando o Laninha está muito ativo, ele provoca chuvas acima da média em toda a região amazônica. E nesse momento nós temos uma situação de neutralidade, ou seja, as temperaturas do oceano Pacífico estão dentro do normal e, portanto, vai chover dentro da normalidade também na região amazônica. Todos os indicativos, todas as calhas dos rios têm apresentado níveis dentro do normal.